Falar em hackers, todo mundo já pensa naquelas pessoas que querem fazer o mal pela internet. Mas nem sempre é assim não. Tem muitos hackers que desenvolvem soluções tecnológicas que ajudam até mesmo instituições públicas. A repórter Marina Demori conheceu alguns na manhã de hoje em um evento que acontece aqui em Goiânia. Você já tentou acessar algum portal da transparência? Desde 2009, uma lei federal obriga prefeituras e governos a publicar na internet. Todas as despesas e receitas. E em 2011 surgiu a lei de acesso à informação, com o objetivo de fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Mas na prática não é tão simples. Os sites são muito complicados para você chegar em uma informação. Tem muitas informações, muito bagunçado, você não sabe onde você tem que ir. Não é nada simples, direto. Pensando em promover melhorias para o acesso à informação, a Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás promove desde sexta-feira o Let's Go, evento de inovação, transparência e tecnologia. Times de hackers viraram à noite, construindo soluções para que o governo possa ser mais transparente. Os dados estão disponíveis a todos. Só que como acessar, como usar esses dados é o que foi discutido aqui e as soluções que vão ser apresentadas. Durante o evento também foi realizada a racatona, uma competição criada para estimular equipes a propor soluções para a transparência na administração pública. A equipe vencedora, anunciada na manhã de hoje, vai receber bolsas para viabilizar o projeto proposto. É muito gratificante, até porque a gente ficou com praticamente 54 horas aqui dentro. Mas a gente acreditou e deu certo. Além da competição, palestras e painéis de tecnologia fazem parte da programação. Os participantes aprovaram a iniciativa. Como que a gente deixa os dados mais acessíveis? Nada melhor do que o governo perguntar para quem é o grande interessado, a população.